Isaías 40, versículo 8, fala dessa palavra maravilhosa. Diz assim, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. E o que eu estava te falando, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo que Deus faz de verdade, permite, é pensando lá na frente no nosso melhor, porque ele é esse pai amoroso, quando a gente entrega a nossa vida, as nossas decisões na mão dele, ele faz o melhor para cada um de nós. É claro que a gente precisa andar por um caminho mais assertivo, escolher caminhar nos valores do reino de Deus, não significa que caminhar com Deus vá nos livrar de qualquer desafio, até porque aos nossos olhos esse desafio é terrível, mas Deus sabe que no final nosso caráter vai ficando refinado e a gente vai ficar cada vez melhor. Isso não é bom? A gente, essa é a nossa intenção. A gente está aqui para receber esse amor incondicional de Deus, expandir e ser feliz. Então vamos, vamos? Com essa fé, a vida vai ser cada vez melhor sim, tá? A gente está aqui para receber esse amor incondicional de Deus. Então, vamos lá.